Reguidon Um pouquinho mais rápido, samba! Bem, bravo! Bem! 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 Um pouquinho mais! Bem! Bem! Bem-vindo Jagar vem e aí solta, solta Pepe, vai lá e solta, solta Pepe, vai lá e solta, solta Leló, che você vai malar leló, che você vai malar se assumpela minha filha da quina a chuva e se la sepa Sá, eu sei, isso é coisa sua, vi si vi saia na outra vez sua. Porque é fruta, porque é de me, e a conta é da. E se toca, e a passa, que é muita chuva na nota, e a patisa é barra, que é jovem, e é o raca, Eu vou te dar um pouco a minha vida Eu vou te dar um pouco a minha vida Eu vou te dar um pouco a minha vida